Mais um track Você não é você Você já não é mais você Escuta só Você não é você Você não é você Você não é você Você jurou fidelidade Na pobreza e na riqueza Na doença e na tristeza Mas você é mulher Você me comprou um par Não par de sapato não Mas sim Um par de chifres Você pediu casa e eu te dei Você me pediu carro e eu comprei Cabelo importado e eu mandei Mas por que mulher? Você não é você Você não é você Você não é você Eu deito a quase tudo Você não me descia um pouco Se é novo, dei Blusas, dei Com fio, dei Eu era o teu seguro Você é o meu escudo Me ajuda o teu fazer Não se esqueça logo Você não é você Você não é você Eu não é você Barre Kudo Calisto Ferreira DJ Prata D.S. Reko Você não é você 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 Você não é você